Amo demais você, você é tudo pra mim, minha branquela. É o Gru. Beijo pra Esther, beijo pra Gabi, minha filha, linda, morena. A Estherzinha, minha branquela. Minha esposa. Te amo, gata. Eu sei que você não acredita nisso. Eu sei que você me xinga de tudo quanto é nome. Corno é uma dos principais, se você não mente, porque já fui corno muito nessa vida. Mas, se eu tivesse sendo corno com você, a minha oração seria, se eu for corno que eu não saiba, se eu souber que eu não vejo, se alguém ver que não me fale e que não me apresente em provas, pois o amor é cego. Então, vamos pro funk. Vamos mudar. Vamos mudar de assunto. Um beijo pra todos corno que nem eu aí, que já levou Gaia na vida, tá? Chifre é que nem caixão, o dia todos têm. Eu não sei mais. Você não sabe mais o que perguntar, Tiago. Não, eu sei. É porque ele leva o bagulho pra um lado. Esse bagulho de você sempre, você já foi no hospital pra ver isso? Eu tenho déficit de atenção, mano. Não percebi. Nem eu. Eu descobri agora. É porque esse bagulho de a maioria dos caras que é muito bom, ou o Breno vai ficar mexendo no celular, aí essa câmera pega ele, parece que ele não tá nem aí porque a gente tá falando. Só aparece, só. Mas continua aí, o povo... Então... O pessoal vai ficar te julgando. O que aconteceu? Eu cantava funk, aí eu cantei no Nação, aí eu falei, não, agora eu tenho que cantar no Cabral. Aí eu cantei no Cabral. Cabral era um pico bom também. Cantei também no Cabral. Aí, eu lembro que a última vez que eu saí do Cabral, eu saí de lá chorando de raiva. Você tá nervoso que você tá estralando? Eu tô lembrando do momento aqui, se eu pegar o DJ Alex, hoje eu vou dar um coro nele. Não, você é um cara... Não, eu... Eu lembro que, meu, nessa época aí, os caras colocavam a 30 MC lá, mano, pra cantar. Pense numa raiva, irmão. Cada um duas músicas. É tipo isso, irmão. Você tinha que mostrar o seu talento. Eu lembro que o pessoal chamava lá pra ir no Cabral. Aí, pá, mano, vai entrar fulano, você é o próximo. Tum. Aí chegava o MC Quequer. Oh, não, você vai cantar depois do Quequer. Aí, putz, mano, se esperar, tá bom. Aí o Quequer fazia o show. Aí, quando tava acabando, aí chegava o MC Frank. Aí, tipo assim, ia pulando, pulando, pulando. Então, chegava um famoso, esquece, filho, esquece. Já ia antigo, esquece, esquece. Então, aí era assim. Aí teve uma vez, aí nós cantamos quase 5 horas da manhã, truta. Aí, tipo, né, mano? O baile todo mundo. O baile todo mundo. Vai, levanta a mão, Potter. Os caras tudo que tava acabado. Mas tocou, mas tocou no Cabral. Toquei no Cabral. Já teve vez de eu cantar cedo lá também, né? Fazer show e cantar cedo. É da hora. Botadão. Mas eu lembro que das duas últimas foi assim, mano. Tipo, eu cantei 5 horas da manhã. Aí, da outra vez, o DJ falou, ó, tal dia é meu aniversário. Dá pra você vir e tal. Aí eu falei, mano, mas papo reto, irmão. Esse é o aniversário, eu vou dar uma fortalecida e tal. Que já tava com o nomezinho. Eu falei, não, vou dar uma fortalecida. Mas aí. Vou te ajudar. Não, eu não ajudo o outro, né, pai? Não dá uma arrasta pra cima. Aí eu falei, arrasta pra cima aí. Eu falei, vou dar uma fortalecida aí. Se você quer minha presença, demorou. Vai ser mal satisfação. Eu falei, só que é o seguinte, pô. Eu fiquei bravo porque eu falei, mano, você não vai me pôr pra cantar 5 horas da manhã não, né, truta? Mano, o cara... Aí começou, vem um, vem outro, vem outro, vem outro. Passando, passando. E eu no maior raiva, mano. Aí eu lembro que eu fiquei... Só que assim, eu ficava com raiva, eu não xingava ninguém. Tipo assim, quando eu fico, é muito difícil eu xingar alguém, cara. Eu lembro que eu tava com os olhos cheios d'água, assim. Eu cheguei assim, ó. Tipo, bati nas costas dele. Falei, mano, feliz aniversário, parceiro. Eu vou chegar. Eu vou chegar. Já era, mano, já ia dar 4 horas da manhã e eu não cantei, mano. E eu já tinha avisado, mano. Aí eu lembro que eu saí do bagulho, truta. Eu subi na... Dei feliz aniversário pra ele. Dei feliz aniversário, mano. Tipo, né, valeu pela consideração aí. Aí, mano, eu saí com tanta raiva que eu chorei de raiva lá fora, mano. Eu subi chorando e falei, mano, tira ação, velho. Eu fiquei triste, mano. Mas lá fora eu xinguei pra caramba na época. O DJ, mano. Mano, ele chamou eu... De fora, de fora do baile. De fora do baile. Aquele filha da... Fim de rapaz. Como que ele me chama? Eu avisei, ele me... Você tava fora do baile, mano. E você tava na frente dele, porque você não mandou na lata. Aí, DJ, tô decepcionado com você, meu irmão. Tô muito triste, certo? Mas não é, truta. Eu chamava e falava, e aí, aí, aí. Eu chamava toda hora e põe. Não, calma aí, calma aí, que você já vai. Calma aí, calma aí. Aí a calma esgotou, irmão. Mas eu te perdoo, meu irmão. Te perdoo. E você foi de carro ou você foi de busão? Não, eu ia de busão, mano. Aí, ó. Teve que ficar até as cinco e meia da manhã, que é quando saiu o primeiro do Tatuapé. É, truta aí, tá ligado. Pagou muito veneno? Paguei veneno, mano. Um homem sem barriga é um homem sem história. Não tem nada a ver o que você falou.